E o meio dessa galera aqui, a galera dos anos 60, 70 de Vitória, me encontrei, Valdemir, Mimim, já há muito tempo mora no Recife, aí veio, me encontrou, Mimim já encontrou muita gente contemporânea. Com certeza, está sendo um sentido muito bom, e muito difícil para mim estar encontrando esse pessoal com quem eu vivi realmente, a minha boa cidade, com uma alegria muito grande ver o danço aqui na janela, com aquele pessoal que me levava nessa casa, naquela época, e o carinho com que a gente se trata, eu estava falando agora com companheiros, é que nós temos um motivo de nos familiar, da nossa oportunidade, porque nós conseguimos trazer até o dia de hoje essa cidade, e não se encontra com a história da família. Qual foi o período que você saiu de Vitória para o coração em Deus? Eu saí aqui de Vitória há 40 anos atrás. 40 anos atrás? Muita lembrança, muita saudade. Olha, a maior lembrança que eu tenho foi quando, naquela época, a gente saiu da carroça aí de um caminhão, e a mudança era feita dessa forma, quando eu ia chegando em Redentão, eu, em cima da carroça aí, olhando a Vitória se afastar, e as lágrimas caíam, e eu sempre fico abençoado, é uma hora da minha filha, e eu bem teto, e eu bem teto, e eu bem teto, e eu bem teto?